Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereis.com.br e no dia de hoje, dia 17 de maio de 2022, eu venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas dos pacotes mais baratos pra se viajar hoje, tá? Hoje a gente começa aí com o Beberibe, é um inclusive maravilhoso o pacote é um inclusive, é tudo de bom, eu amo esse tipo de pacote é o aéreo mais três diários por apenas 799 reais e eu vou te passar todos os pacotes que estão valendo a pena hoje fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaereis.com.br ainda chegou a hora, se inscreva agora todos os dias eu dou o meu melhor aqui pra te passar todas essas informações claro, em tempo real, tá? A primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site não é difícil, é bem tranquilo, bem fácil, vou te mostrar agora na tela do computador, tá? E o meu site é o descontopassagensaereis.com.br site oficial onde todos os dias eu redijo, tá? Todas essas informações, coloco pra você, organizo pra você o que tá rolando de melhor aqui no Brasil eu acho que vale muito a pena, eu acho que facilita muito a sua vida, tá bom? Vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre os pacotes de viagens mais baratos que temos aqui hoje, tá? E a gente tem a grande estrela do dia, o pacote Beberi, pacote novo, acabou de sair do forno R$799,00, só você clicar e comprar, tá? Pacote pela Hub, Hub extremamente confiável, tranquilo, bom, bonito, barato não tem erro, comprar pela Hub não tem erro pode ter certeza disso, tá bom? Em segundo lugar nós temos aqui o pacote Atenas mais Santurini 8 diárias por R$2.599,00, top de linha também pacote Maceió, mais o passeio incluso por R$499,00 também pacote Aracaju, 4 diárias por R$899,00 e por último, mais um aqui, Gramado e Canela, tá? por R$1.200,00 poderia ser melhor, tá? Pacote Gramado e Canela geralmente é mais barato mas a gente meio que se encontra aí num período mais complicado, tá? Geralmente você acha esse pacote na faixa de R$700,00 mas eu acho que ainda vale a pena pegar, tá? E por último, o pacote Natal mais Pipa por R$1.000,00, R$999,00 4 diárias, beleza? É muito pacote, passei muito pacote hoje todos aqui valendo a pena demais todos aqui você vai faturar bastante porque tá muito barato, tá? Não preciso nem falar que tem credibilidade a gente pode comprar na Hub sem problema você pode comprar na verdade de onde você quiser, tá? Mas eu prefiro, gosto muito da Hub porque ela é grande, tem credibilidade, tem mercado, né? Eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo uma terça-feira maravilhosa pra você a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!